Olá, tudo bem? Me chamo Raquel Sinara Nascimento, sou da cidade de Porto Alegre e conheci o Diego Mangabeira através de uma live da Elaine, da Elaine Orives. E comecei a seguir, comecei a adquirir, buscar mais conhecimento, gostei muito do conhecimento dele com relação à parte histórica principalmente, e fui me adequando à forma dele de ser, a forma dele falar, fui gostando bastante e comecei fazendo a jornada dos 21 dias. Dentro da jornada dos 21 dias, eu no caso acabei adquirindo o Detox, a Lei da Atração também, fiz a Rota da Transformação, estou na, falta agora a última semana, e gosto muito do conteúdo dele, tanto o conteúdo quanto a explicação. Eu sempre, e uma das coisas que mais me chamou atenção com relação a ele, é essa questão da liberdade. Eu gosto muito de escola austríaca, e fiquei pensando, porque até então eu sempre me vi muito palestrando, mas eu não sabia o quê, né? E quando eu percebi que ele tinha toda essa questão de física quântica e liberdade, isso já despertou algo muito importante dentro de mim. Eu, opa, acho que eu posso falar sobre isso com as pessoas, eu posso fazer com que as pessoas o despertem com relação à liberdade. E essas duas últimas aulas, principalmente, foram muito bacanas nesse sentido. Fizeram, assim, abriram a minha mente de uma maneira bem grandiosa. Então, com certeza, quando ele abriu a turma hoje do Alquimia da Mente, eu não perdi meu tempo, né? Realmente preciso estar lá para adquirir todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, para sim poder seguir adiante no meu propósito. Um grande abraço, tchau, tchau!